Oi pessoal, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para os próximos vídeos. Um beijo! Preocupada do que estava acontecendo com ele e de que horas que ele iria me ligar, eu queria não pensar nele um pouco. Conseguiu? Não, porque ele não deixou. Ele não deixou, ele se apavorou quando eu pedi o tempo, né? Eu não sei lá o que ele imaginou que fosse aquele tempo, eu só queria um silêncio para mim, para eu pensar em mim, né? O que eu quero para mim no ano que vem, né? Não era se eu queria estar com ele ou não. Só 15 dias de... De off, off. Ele tinha, ele já estava numa... Eu fiz isso no momento que ele já, ele estava na liderança do campeonato e eu falei, agora é o momento, agora eu quero um momentinho de silêncio para mim. Tá. E eu pedi esse tempo, aí ele se apavorou, né? Desmarcou um treino dele que ele tinha com a equipe, que eu nunca ousaria pedir uma coisa dessa, imaginar que ele fizesse uma coisa dessa e apareceu totalmente desestruturado, totalmente... Veio Brasil, surtado. Surtado. Chorava, Adriane, você não pode fazer isso, Adriane, você não pode fazer isso comigo, você acaba com a minha vida. E daí eu fiquei, fiquei assustada, porque eu não queria causar. Não era a minha... Intenção. Intenção. Então, e... Mas ele ficou com aquilo como uma grande, uma grande, uma grande traição, uma grande... Ele era carente, né? Ele era, e ele estava muito... Eu virei um suporte muito forte na vida dele, então foi um susto muito grande. Uma âncora. É. Mesmo, mesmo, eu acho que eu... Eu era o esteio do beco. Eu é que segurava o beco com o pé do chão do beco, né? E era como se ele não quisesse... O Ayrton, a fama, por exemplo, quando a gente começou a namorar, vai, até 86, 87, que eu já tinha uns 16, 17 anos, a gente ia na padaria do lado do meu colégio pra almoçar. Eu estudava até tarde, alguns dias, e ele ia... E só pra fazer companhia, pra almoçar comigo, quando estava no Brasil, ele, quando podia, ele dava o jeito de estar junto. A gente ia na padaria do lado do colégio. E em 88, a gente não podia... A gente entrava numa pizzaria, né? Acabou a liberdade. Acabou, acabou. Tinha que fechar a porta do lugar, a gente, às vezes, tinha que, às vezes, ir embora. Eu tenho foto no livro, também, da gente passeando na praia, no Guarujá. Depois passou um tempo que eu não conseguia nem chegar andando até a praia, né? Chato. É. Então, assim, o que foi bacana foi que a gente namorava na fazenda da minha família. Então, aí a gente não podia mais sair, não podia pôr mais o nariz pra fora. Muito chato. Chato. É o preço da fama, né, Luciana? Chato. É muito chato. Chato, é chato. É, então, assim, eu também, é muito nova, eu não tenho ilusão de que a fama é uma coisa bacana. Muito novinha. É. Ele te deu vários presentes que ficaram como relíquia, né? Relíquia mesmo. A gente, eu até tenho aqui, vou pedir um presente que ele te deu, que você guarda com muito carinho. Nossa, imagino. É. Mas soltou aí o pininho. Conta a história desse relógio. Então, esse relógio, ele me deu quando eu fiz 18 anos. Era comum, né? Quer dizer, no comum. Mas era uma... É, era moda e tal. E as minhas irmãs... É, minhas irmãs tinham ganho de 21 anos do meu pai e aí ele quis meio que passar na frente. Mostra assim pra câmera pra gente ver bonitinho. Uma graça. E você... Imagino que você dá dois com muito carinho, né? É. Eu sei. Eu, na verdade, devolvi, né? Quando acabou o namoro, eu peguei porque eu queria usar pra ele, né? Então, eu não ia conseguir usar. E aí, eu devolvi e depois, depois do lançamento do filme, do Ayrton, eu pedi o material pra Dona Neide e ela me devolveu isso aqui. E eu trouxe também esse asinho, né? Que foi... Eu também já contei isso, mas vou contar de novo. Esse asinho aqui, ele tinha na corrente dele. Um Ayrton e de Adriana, né? É, o asinho dele. Uma grança. É. É uma bobagemzinha, mas pra mim é... Imagina. É muito... Acho que foi, não sei se... Uma de Ayrton. Provavelmente foi a primeira vez que ele esteve na fazenda. Uma grança. Ele tirou da correntinha dele e pôs na minha. E deu pra você, imagina. E pôs na minha. Nossa, muito especial, claro. É, pra estar sempre comigo. É. Então, eu trouxe esses dois presentinhos aqui. Uma grança. E... Bom, e aí vocês voltaram, né? Depois que ele veio, baixou aqui e falou, meu Deus, não vai ter jeito. Vocês voltaram? Não, mas eu não tinha... Você não tinha terminado. É que ele achou. Não, eu queria... É, é... Você falou, calma, era só 15 dias. É, eu fiquei assustada. Eu falei, mas tá tudo bem. Tudo certo. Você veio até aqui, mas tudo bem, já que você tá aqui, né? É, no fim, eu não tive tempo pra mim. Ele não me permitiu, né? E... Tudo bem, porque eu não queria prejudicá-lo, né? Claro, ainda mais porque ela... Eu acho que deve ter ficado uma tensão pra você, muito nova. Porque o trabalho dele é um trabalho de extrema dificuldade, né? E muito perigo. Então, ele deveria dar medo de você fazer alguma coisa e ele ficar tenso, né? A pressão era muitíssimo grande. Muitíssimo. Tem uma foto só dando comida pra ele. Uma menina, né? Uma criança. É. Os dois, né? Na realidade. Esse aí foi no Réveillon de 86 pra 87. Em Angra dos Reis, que ele deu um mau jeito na coluna. Você fica bonita de morena também. Né? Obrigada. Aí ele não conseguia levantar, você dava uma comidinha pra ele? Ele não conseguia levantar os braços de dor na coluna. Coitada. É. Então, eu fui auxiliar. E... E agora é difícil uma foto boa minha, porque ele sempre fazia cócegas. Sempre. Então, eu tentava sair bem, ele ia lá e tchum. Ele esperava, ele dava o tempo todo. Então, eu tô sempre assim, sempre fazendo alguma careta. Não tinha jeito. Duas crianças, né? Duas crianças. Ele com 24, você com 20. É, nós éramos duas crianças. Você com 18. É. Normal. Se divertiu muito. Aí, depois que vocês se separaram, vocês se encontraram? Algumas vezes. Como era? Olha, a primeira vez que ele... É que todos os anos a gente se encontrava no fim, né? Quando acabava... Eu acho que quando acabava a temporada, aí batia aquela coisa, puxa, voltando de volta pro lar, pro ninho, Natal chegando, e aí batia aquela saudade, né? Por que vocês terminaram? Então, foi esse desencontro que deu, né? Ele ficou chateado comigo, porque eu pedi um tempo. E você não queria... Aí, ele ganhou o campeonato, eu viajei com ele pra Europa, pra receber o prêmio com ele, que ele me convidou. E quando nós voltamos, ele que veio me pedir o tempo, né? E eu não aceitei. Claro. Eu pegava o avião e ela falava, então... É. Fez isso comigo, agora é minha vez. Não. E eu fiquei quatro anos... Igual. Queta na minha, esperando... Quer dizer, ele já me convidou falando isso pro meu pai, né? É... Não, dona... Seu Amilcar, tá na hora dela participar da minha vida. Óbvio. E aí, saiu na televisão, saiu em todas as revistas, saiu... Aí, já tava lá. Já estava lá, né? Lá, quando eu fui receber o prêmio. Quando eu voltei, ele veio me pedir um tempo. Aí, eu falei, realmente... Não. Eu falei, desculpa, mas não cabe mais tempo. Eu já esperei tudo que tinha pra esperar e não é a hora. Não é a hora pra isso. É. E aí, ele falou, então, eu vou correr o risco. Eu falei, tá bom, então... Não. É. E aí, passou... Ele foi pedir um tempo de óculos escuros dentro da minha casa, Luciana. Ele não conseguiu olhar nos meus olhos. Sim, mas por que isso? Então, é... O que você acha? Por que ele fez isso? Boa pergunta. Ele já tinha gravado o especial de Natal na Globo, né? Certo. Então, e eu acho que ali ficou uma coisa um pouquinho... Talvez. Eu acho, tá, Luciana? Eu acho. Talvez ali já tenha ficado uma situação bastante desagradável pra ele. Então, pra não ficar tão desagradável, né? Tipo, não, eu vou pedir um tempo. Entendi. Deixa a coisa explodir. Acho. E eu disse, não. Entendi. Não cabe tempo agora. Você acha que ele já tava meio que se engatando com uma outra pessoa? Ele estava... Eu acho que ele tinha ultrapassado... Não, eu acho que ele já tinha ultrapassado a conduta que ele deveria ter tomado em rede nacional. E aquilo ia pro ar. Entendi. Ele se sentia incomodado. Isso. E aí, eu falei, não. Não quero tempo. Aí, eu também fechei a porta na cara dele. E aí... Você achou que vocês iam voltar? Olha, a princípio...